Qual é o problema com essa frase que eu apresentei pra vocês? Já descobriram? Já comentaram? Bom, a parte que está incorreta nela é o início. I don't use to stay up. To stay. I don't use to stay, tá? Por que que está errada? O que que a pessoa está tentando dizer? Primeira coisa, né? O que que ela tentou dizer? Que eu não costumo fazer alguma coisa. Eu não costumo stay up late, ficar acordado até tarde. É uma coisa que eu não faço, não é um hábito que eu tenho, tá? Mas em inglês, quando eu quero falar isso, eu não uso dessa forma, essa estrutura. I don't use to, ou I don't use to, ou alguma coisa parecida. A estrutura que eu uso é to be, used to, mais o verbo principal com ing. Então, se fosse afirmativa e eu costumo, ficaria I'm, que é a junção de I am, I'm used to stay up late. Tá? Então, o verbo eu acrescentei ing. I'm used to stay up late. Agora, se eu quero passar para negativa, I'm not, né? Quando eu tenho o verbo to be, am, is ou are, alguma forma dele no presente, ou no passado, ou qualquer outro tempo, eu uso not depois. I'm not used to stay up late. Essa é a forma correta. So, I'm very tired today. Certo? Agora, se eu falar no passado o que eu costumava ou não costumava, a estrutura que eu vou usar é só used to. Só isso. Used to. Não tem to be antes nem nada. Used to, e o verbo principal, você não vai acrescentar ing. Tá? Então, se eu falar no passado o que eu costumava ficar acordada até tarde, eu vou dizer I used to stay up late. Tá? Eu costumava. Se eu quiser negar, bom, é passado. A palavrinha que eu uso para negar no passado é didn't. Então, eu vou dizer I didn't use, daí é use, I didn't use to stay up late. Agora que você entendeu, eu quero ver se tá bem claro pra você, deixa um exemplo pra mim aí no presente de alguma coisa que você está acostumado ou acostumada a fazer.